Inter e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira. Neste vídeo eu te conto onde assistir a partida, a escalação do Inter, desfalques e palpites para o jogo do Campeonato Brasileiro. Espera a vinheta e vem comigo! Fala meu povo! E aí, tudo bem? Marinho Saldanha por aqui para mais um vídeo do canal, dessa vez falando de Internacional e Corinthians, décima rodada Campeonato Brasileiro, quarta-feira, nove e meia da noite. Todo o serviço desse jogo está nesse vídeo. Te inscreve no canal agora mesmo, me deixa o teu like e ativa o sininho de notificações. Eu quero saber, antes de dar o meu palpite para essa partida, se você é bom de palpite. Então vem jogar comigo, faça parte do meu bolão da Copa América no aplicativo da Penca, que é o maior aplicativo de bolão do mundo. Vai ter um link nos comentários desse vídeo que você clica para acessar sua loja de aplicativos para baixar a Penca. Uma vez com o aplicativo já baixado, você procura pelo meu nome, clicando na lupa, e vai cair no meu bolão. Eu estou te oferecendo prêmios com relação ao Inter. Se nós atingirmos 50 participantes no meu bolão em diante, nós vamos colocar camisas da minha coleção e também uma réplica atual para jogo, dependendo da pontuação que cada um fizer dentro do bolão. Vem jogar comigo, vem para o aplicativo da Penca e agora bora falar do Inter. Me diz uma coisa, você está otimista com o Inter nacional? Você está levando fé que o Inter vai ganhar do Corinthians? A partida é no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, e é muito importante para o Inter, dentro de todo o contexto de pressão que o Inter tem sofrido recentemente. Vai nos comentários desse vídeo e me diz o que você acha. O Inter tem condições de ganhar do Corinthians? Sim ou não? O Inter vai se recuperar no Brasileiro? Sim ou não? Ou o Eduardo Cudê vai sofrer ainda mais pressão? Eu fiz um vídeo recentemente sobre isso, hein? Se o Eduardo Cudê não conseguir mostrar resultado, rendimento com o Inter nacional, nos próximos dois jogos, ele sofre risco de ser demitido. Quero saber a tua opinião. Deixa o teu like também, ativa o sininho de notificações e te inscreve aqui no canal. Eu quero te falar que essa partida do Inter contra o Corinthians, quarta-feira, 9h30 da noite, vai ter transmissão na TV aberta pela Globo, RBS TV aqui para o Rio Grande do Sul. Então, TV aberta sem nenhum problema para ver o jogo depois da novela. Além disso, o Premier também tem transmissão da partida. Então, se você prefere ver pelo Premier, tem a opção assinando o Premier e tal. Eu sempre quero dizer uma coisa importante aqui quando eu falo de transmissão. Não assista canais que roubam o sinal. Não assista esses sites que, enfim, ficam aí te entulhando de vírus e um monte de anúncio na tela. Por favor, veja os jogos de forma convencional. Vamos dizer não à pirataria todos juntos. Ainda quero te contar também que eu estou com os comentários abertos aqui para você colocar o teu palpite. Quanto é que você acha que vai ser o jogo do Inter contra o Corinthians? Quem acertar vai ser citado no próximo vídeo de onde assistir aqui do canal. Eu não fiz vídeo de onde assistir para Inter e Vitória. E Inter e São Paulo não teve acertador. Então, vamos esperar para ver se alguém acerta esse Inter e Corinthians para ter o nome citado aqui no canal no próximo vídeo de onde assistir. Partindo para dentro de campo. Como eu já te contei aqui no canal, eu não vou atrás de fontes que exponham a escalação do Inter de forma indevida. Eu vou te passar aqui uma prévia antes do Internacional ter se manifestado oficialmente por jogadores relacionados e tal. Para quê? Para não acontecer de estar divulgando coisas que o Inter não quer que divulgue e que, afinal, pode estragar ali alguma coisa que o Inter tem ensaiado. Aqui é uma prévia. O que acontece? Rocher, Borré e Valencia estão na Copa América. Eles estão fora. O Alan Patrick também está fora. Está lesionado. O mercado, quando eu estou gravando esse vídeo, ele ainda é dúvida. De repente, o Inter se manifesta dizendo que ele está dentro ou está fora. Vamos esperar os veículos oficiais do Internacional. O Vitão está fora porque está suspenso. Essas são as situações já definidas. Dentro de um pensamento, partindo do que acha o técnico Eduardo Cudê, sem nenhum tipo de divulgação extraordinária, porque essa não é a nossa função aqui, um pensamento de time é o seguinte, tá? Fabrício no gol, na defesa o Bustos ou o Gumalo, com o Igor Gomes, o Fernando ou o Robert Renan e o René pela esquerda, Thiago Maia, Arangues, Bruno Henrique e Wanderson, na frente Wesley e Alário. Pode acontecer de ou Wanderson ou Wesley perderem o lugar do time para o Johan ser o parceiro do Alário na frente. Vale lembrar também que o Maurício está indo para o Palmeiras e tem aquele problema no joelho também. Por isso, não deve fazer parte dessa partida entrando para a longa lista de desfalques do Internacional. Dito tudo isso, chegou a hora do meu palpite. Meu palpite para esse jogo, olha, eu não ando muito otimista com o Inter, não. O Inter tem jogado muito pouco. Olha, pouco mesmo. A produção do Inter caiu vertiginosamente. Anda bem complicado esperar alguma coisa do Internacional. Vai ter quem diga que quando menos se espera é que o Inter dá a resposta. Beleza, pode acontecer. Vamos torcer junto para acontecer. Mas eu não estou muito otimista, não. Então, para mim, empate por 1 a 1. Esse é o meu palpite. Porque o Corinthians também não está jogando absolutamente nada. Antes de fechar esse vídeo, eu quero te dizer que o Carlos Miguel, aquele goleiro que passou pelo Inter e que é titular do Corinthians, hoje está sendo negociado com o futebol inglês, está fora do jogo, está suspenso. O Corinthians vem com o Matheus Donelli para enfrentar o Internacional. Tem aquela situação do Yuri Alberto, né? Qual o teu sentimento em relação ao Yuri Alberto? Acha que ele devia ter voltado para o Inter? Enfim, acho que passou já, né? Assunto do passado. Não nos diz mais respeito que ele seja feliz no Corinthians. E não tem sido tão feliz assim. Inter e Corinthians, não esquece. 9h30, quarta-feira, Campeonato Brasileiro. Vamos torcer junto pelo Colorado. Clica no vídeo que apareceu na tua tela. Daqui a pouco eu estou de volta com mais conteúdo para você. Tchau!